Boas salvas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 20 aqui no canal. Pessoal, hoje é quinta-feira e como vocês já estão fartos de saber, é dia de recompensas, não é? Entretanto, deixem aqui em baixo aquele mega like se não subscrevam o canal, se ainda não subscreveram. Bora lá, juntem-se à família dos Marlas e quero agradecer a toda a gente antes de mais, ok? Porquê? Porque já somos 12 mil. É verdade, chegámos aqui a uma marca muito bonita no YouTube, 12 mil, já somos 7 mil também na Twitch, mas aqui no YouTube já somos 12 mil. É graças a ti que estás desse lado. Muito obrigado, a sério, muito obrigado a toda a gente que segue aqui o Marlasão, muito obrigado a todos. E também já sabem, podem me seguir então na Twitch, Marlas1904, o link está aqui em baixo, aqui em baixo, aqui na descrição. Sigam o Marlasão também na Twitch para ficarem a par de tudo. Redes sociais aqui em cima, oficial Marlas1904 no Instagram e Marlas1904 no Twitter, ok? Bem, falando agora aqui de coisas sérias. O que é que acontece? Esta vai ser a Operação Cristiano Ronaldo, ok? Vai ser a Operação Cristiano Ronaldo. Como vocês podem ver ali, do lado direito, nós temos Cristiano, pai grande, sim! É verdade. Portanto, vamos trazer Ronaldo para os Marlas neste vídeo. Eu tenho a certeza que o Ronaldo vai sair, o Ronaldo vai aparecer, tenho a certeza absoluta. E vamos então abrir packs de Rivals, packs também de Fute Champions, fiquem em ouro 2 e vamos lá ver o que nos vai sair. Mas Ronaldo é uma certeza nos player picks que a EA ligou-me a dizer que ia me dar hoje o Ronaldo, por isso estamos tranquilos, não é? Ok, já sabem também, aquilo lá é assim da massa. Bem, bora lá então. Agora sim, exercícios. Aqui é que é ser um bocadinho, porque pá, vamos ter o Ronaldo, não é? Temos de estar preparados para receber o Cristiano. O nosso pai grande, não é? Bem, vamos começar por abrir este pack bem podre, de um jogador raro. Agora saía aqui o Ronaldo, agora saía aqui o Ronaldo. Caraças! Com o Marlisão ficava todo maluco. Só que não, não vamos fazer isso, que não vale a pena. Não vale a pena, depois a pessoa fica toda maluca, não vale a pena. Sim, este careca está-se bem. Está bem, está bem aí. Ok, obrigado pelo pack me deste, muito obrigado. Era mesmo esse o jogador que eu queria. Bem, agora sim, bora lá então. Recompensas de Rivals. Para começar. 24 mil. Pai, eu não tenho jogado Rivals, não tenho jogado 4 packs. Está bem, pronto. Está bem, não é? Está bem. Não é aqui que eu posto as minhas fichas, mas também a verdade é que pode ser aqui que saia qualquer coisa. Vamos torcer que sim. Eu estou a sentir que a minha sorte neste vídeo vai mudar. O Marlisão anda sem sorte. Portanto, reza a lenda que a minha sorte terminou nos todos da Premier League, não é? Que tirámos Son, Salah, nananã, nananã, nananã. E agora a fonte secou, mas a verdade é que, pá, eu acho que não. Eu acho que ainda temos uma palavra a dizer neste FIFA, nem que seja a Deus. Mas, pá, temos uma palavra a dizer, agora a sério. Temos uma palavra a dizer. Acredito que ainda vamos tirar aqui um grande jogador. Acredito que sim. Vamos já para o primeiro pack, bora lá. Está bem, não é? Coatas. Está bem, coatas da massa. Ok. Uma grande carta. Ancora. Está bem. Este pack foi bom, não é? Foi bom. Só para vocês verem como é que nós já estamos, não é? Bem, próximo. E atenção pessoal, hoje vamos fazer então uma live na Twitch. Marley 1904 na Twitch. Já sabem como é que isto funciona. O link está aqui embaixo na descrição. Depois que quiserem. Olha. Algum totes do Uruguai. É que hoje, quer isso? Só saem pescadores do Uruguai, não é? Coatas, agora este. Nandes. Está bem, ok. Está bom, olha. Virtuoso, não é? Fantástico. Ok. Hendrick também. E o Kanga. Quem não conhece, não é? Quem não conhece? Os jogadores mundialmente conhecidos. Mundialmente. Ai. Não. Não. Hã? Dalazio? Quem? A Serbi 93. Ok. Ok. Não está mal. Não está. Eu disse. Eu disse que ainda tínhamos uma palavra a dizer neste FIFA. Ok. A Serbi. É jogável? Não. Se calhar não, não é? 74 de pace. É um piquet da liga italiana. Este é um piquet da liga italiana, claramente. Não sei se será jogável como tal, não é? Se falávamos mal do piquet, agora vamos falar bem deste, não é? Só porque não é o piquet, não... Pronto. Mas dá para uma garantia, não é? Dá para enviar uma futura garantia, está bem. Nem foi mal, não é? Nem foi mal. Só, mas o outro... Está bem, hein? Está bem. Carlitos! Atenção que... Dizinho este cheio. E são cartas untradables, ok? Vamos dizer, eu não quero estar aqui a perder muito tempo. Se calhar estavam a valer. Aquele até estava a valer, mas pronto. Bem, já tirámos um totes. Já tirámos um totes. Não foi o totes que nós queríamos, mas... Está bom, não é? Já estamos aqui a levar a fasquia. Já estamos aqui a melhorar. Rubem Neves. Já tirámos um português. Isto significa que vem mais. É o próximo. Há bocado também foi um uruguaio. Depois logo a seguir veio outro. Era o Soares. No outro dia entreguei o Soares na SBC. Ok, está bem. O Gandafredi também. Quem não conhece, não é? Por amor de Deus. Mundialmente conhecido. Classe mundial. Bem. E agora sim vamos para as recompensas que vocês desse lado estão em pulgas. E o Marlison também, não é? É agora que vamos tirar o pai grande. Cristiano Ronaldo. É agora. 45 mil. Ouro 2. No último fim de semana. 2 play-picos com 4 escolhas. Uma carta garantida do calcio. É igual ao ouro 1, não é? Portanto. E aí? Bora lá. 3, 2, 1. Anda lá. Anda lá. Está bem. Está bem. Está bem. O Felício Alberto é 9, 7. 9, 7. Como assim, não é? Tem de ir aqui ao Fugubi no instante, chato. Vou ver qual é que é mais caro. Estou em deciso entre o Luís Alberto. Mas não... A cena é que o Luís Alberto para caber aqui é alixado. Mas pronto, tudo bem. Depois do outro, do Anderson, já estou traumatizado. O Luís Alberto está a valer 330. Perdão. Quadrado. Perdão. O quadrado está a valer 160. E agora? Agora é que eu prestava da vossa ajuda, não é? É sim. Eu não vou jogar com o quadrado também. Vamos ser sinceros. Eu não vou jogar com isto. Só jogava se me saísse um Ronaldo. Não tenho equipa para isto. Ele está para jogar extremo. Esta carta aqui dá para eu entregar um futuro SBC. Vamos ter ainda uma garantia Ultimate. Não parece uma carta má, mas também não é uma carta top da galáxia. Apesar de ter aqui atributos interessantes, sinceramente. Principalmente a nível ofensivo. Parece-me ser aqui uma carta muito interessante mesmo. Vou escolher o Luís Alberto por um motivo. Porque se não gostar dele, depois envio na garantia Ultimate, que ainda vai ser 8-7, 8-8, muito por aí. Ele dá-me aqui um boost enorme, que é o 9-7, não é? É quase 9-9. Portanto, vamos escolher aqui o Luís Alberto. Desculpa aí, quadrado. Desculpa, também tinhas uma carta muito interessante, mas eu não preciso de uma defesa direita. Nós já temos uma defesa direita, ok? Por isso, bora lá então. Let's go! Temos o Carvajal, defesa direita, que é player pick também. Bora! Ok, ok, pronto. Está bem. Smalling. Eles querem mudar o Ronaldo Trade Bowl. É verdade. Aqui é Smalling, que não há o que enganar, não é? Pronto, está bem. Podia ser pior? Podia. Bem pior, bem pior. Podia ser melhor? Também podia. Podia ser bem melhor. Pronto, está bem. Está bem, pronto. De 0 a 10, pá, acho que foi um 6-7, não é? Havia cartas piores, havia cartas melhores também. A equipa neste momento está assim. Smalling, que consegue entrar aqui? Não. Ok, depois vemos isto. Depois vemos isto. Vamos aqui aos pegos, depois estudamos aqui uma forma, não é? Mas pronto, é uma questão de ver. É uma questão depois de ver. Bem, bora lá então. Let's go. Vamos começar aqui por este pack. Pack de ouro errado. Os packs de ouro dois eu não gosto muito. Nada. Azamoa, que não tem totes. Está bem. Caputo, não sei o quê, não sei o quê. Aqui não consigo mudar, mas, pá, vamos fazer aqui uma troca, não é? Se eu ver um gajo de uma liga mais fraquitão. Olha este. Este tem para aqui. Este é da Premier League. Pá, faltam dois packs, Ronaldo. Faltam dois packs, Ronaldo. Cristi, pai grande, onde é que tu andas? Tô, Ronaldo, tô. É pá, a sério. Ai, o que é isto? Não gostes comigo. Andas-me a mandar isso? Para quê? Olha, menino, sente. Será que ainda está... Não. Já não está, nem? Pá, vamos fazer o mesmo com este jovem crack mundial. Mossoró. Pá, até vamos fazer aqui com o outro. Só mesmo para libertar, para não estar sempre a fazer isto. Romero também vai ser morado. Tranquilo. Vamos então ao último pack. Último. Andam lá, andam lá. Por favor, andam lá. Manda-me um TOTS, por favor. Um TOTS. Só peça um TOTS, vá. Nem TOTS é. Nem TOTS é. Nem placar é. Nem telinha é. Nem porra nenhuma é. É o jovem. Está bem. Está bem, pronto. Está bem, né? Zidane, ali o treinador. Era o jogador que eu queria. Olha, uma ficha draft. Ok. Já melhorou. Já melhorou. Está bem. Está bem. Entretanto, aqui para incluir os jogadores, muito sinceramente, não sei como é que poderia incluir aqui um smalling. Atenção que estes dois dá para vender. Estes dois não dão para vender. Só se metesse aqui o Carvajal na esquerda, por exemplo. Trocávamos, se calhar, aqui. E metíamos o smalling. Isto já sou eu inventar. Ok? Sou eu inventar. Smalling aqui. Tinha de linkar com este, por exemplo. Não sei. Logo se vê, né? Logo se vê. Bem, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram a este vídeo. Sério. Muito obrigado a todos. Entretanto, já sabem, deixem aqui em baixo um mega likezão. Subscrevam o canal, se ainda não subscreveram. Rumo agora aos 13 mil. Bora lá. Conto contigo desse lado. E é isso. Entretanto, deem-me também a vossa opinião sobre as compensas que nós tirámos também. Digam-me aquilo que vocês tiraram com o Marlezão. Depois vai ver tudo. Ok? Bem, pessoal. Muito obrigado. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado.